6 horas e 43 minutos, a ONG mobiliza a Amazonas, vai realizar no dia 20 desse mês, a partir das 7 horas, a primeira marcha dos Pets 2019, lá na mini Vila Olímpica do Santo Antônio. E é pra lá que eu vou agora ao vivo conversar mais uma vez com a Bárbara Mitoso. Bom dia novamente, Bárbara. Bom dia novamente, Mariana. Olha só, a gente está aqui na mini Vila Olímpica e tem uma parte muito legal que eu vou pedir para o seu Carlinhos mostrar, que é voltada para os cães. Mariana, ainda não tinha visto um parcão, que é como eles chamam esse espaço, que é totalmente voltado para os cães. E para aproveitar esse espaço, a ONG mobiliza a Amazonas, estou aqui inclusive com o presidente da ONG, Dr. Félix Ferreira, para aproveitar esse espaço, eles vão fazer essa primeira marcha dos Pets aqui na mini Vila Olímpica do Santo Antônio. Qual é o objetivo dessa marcha, Dr. Félix? Bom dia, Bárbara. Bom dia a todos os telespectadores. Bem, o objetivo da marcha é justamente chamar a atenção para os cães, fazer uma reflexão em relação ao tratamento. Nós temos aqui em Manaus milhares de pessoas que gostam de cães. E também mostrar que a gente tem aqui indústrias que cuidam de ração para cão, que geram emprego. Nós temos aqui uma quantidade muito grande de cães de rua, que pode ser uma questão de saúde pública. Então, a gente preocupa com tudo isso e chama isso aqui, chama as pessoas para virem para cá, para dar essa visibilidade, para mostrar que temos aqui pessoas preocupadas. Nós temos em Manaus muitas ONGs que cuidam de cães, mas cuidam em condições precárias. Muitas vezes você vê pessoas simples, mas gasta ali metade do salário dela para cuidar de uma quantidade de cães. Faz isso por amor. Mas as pessoas precisam de apoio, precisam de ajuda. E a gente mobiliza a Amazônia, que o nosso papel é esse, é ajudar outras ONGs. A gente veio para dar esse suporte. E o que as pessoas podem esperar? Qual é a programação dessa marcha? Aqui vai ter muita coisa. Nós vamos ter aqui desfile de cães, nós vamos ter as companhias do exército e da polícia para fazer demonstração de adestramento. Nós vamos ter aqui concursos, vamos ter doações de brindes, vamos ter doações de ração. Vamos ter vacinação, vamos ter palestra sobre a questão temática cães, cães e gatos. Somente cães e gatos dessa vez, porque não temos como abarcar tudo. Nesse primeiro momento trouxemos aqui para o Parcão, porque é temático, justamente aqui que a gente vai demonstrar tudo isso. E se for tudo certinho, a primeira marcha do cão, dos cães, dos pets, a gente vai, numa próxima oportunidade, levar para um lugar maior. Muito obrigada pela participação, pelas informações. Olha só, Mariana, que legal, né? Que atitude bacana. E o detalhe, quem quiser trazer cães e gatos que estejam abandonados para poder fazer essa doação, também são bem-vindos, viu? Volto com você. Obrigada, Bárbara, por mais uma participação ao vivo aqui com a gente no 6 Horas Notícias. Aqui em Manaus, um trabalho de humanização realizado por enfermeiros e técnicos de enfermagem, lá do Instituto da Mulher, Dona Lindu, vem ganhando destaque. É um trabalho bem bacana. Eles escrevem cartinhas com mensagens de apoio a todos aqueles pais e mães que perderam seus bebês. Vale a pena conferir. O sonho de ser mãe vem acompanhado de grandes expectativas. E quando esse sonho é interrompido, o que resta é o vazio. Muitas mulheres que tiveram perda gestacional sofrem com o não reconhecimento dessa dor. Foi pensando nisso que um grupo de enfermeiros e técnicos de enfermagem do Instituto da Mulher, Dona Lindu, tiveram a iniciativa de escrever cartas com mensagens de apoio aos pais. Papai e mamãe, durante 21 semanas e 3 dias, pude sentir o quanto vocês me amam. E eu também já amava vocês. Sei que seriam pais excelentes. Fiquem em paz. Esse é um trecho de uma das cartas que foram entregues com a intenção de oferecer um conforto e uma lembrança do bebê, para diminuir o sentimento de dor e transformar em saudade. A gente procura colocar palavras carinhosas, de conforto. A gente conversa com ela para saber um pouquinho do histórico. O pai está junto? Ela é mãe solteira? O bebê já tem nome? A gente coloca o peso do bebê? A assistência dela foi para o enfermeiro obstétrico, como foi? A gente carimba todo mundo? E aí as palavras são naquele momento que vai surgindo e a gente dá de lembrança para elas no final. As cartas também vêm acompanhadas com o carimbo dos peizinhos do bebê, mecha de cabelo, pulseira da maternidade e desenho da placenta como forma de eternizar as lembranças. A inspiração foi trazida para a maternidade por Jônatas, psicólogo do Instituto. E faz parte do trabalho de humanização implantado na unidade recentemente. A gente tomou conhecimento disso num congresso que nós estivemos em Salvador, um congresso de psicologia hospitalar em Salvador, no comecinho de setembro. E lá eu ouvi o relato de algumas experiências que falavam exatamente dessa atenção à mãe que perdia o seu bebê. Então a mulher que vem num aborto, que nós chamamos hoje a atenção humanizada ao abortamento, que ela também leve em suas mãos, já que ela não sai com seu filho em seus braços, mas ela leve algo em que ela sentiu que ela deu a luz a uma criança, que ela vivenciou o trabalho do parto, que ela gerou uma criança. O gesto repercutiu na internet. Esta publicação teve mais de 52 mil compartilhamentos e 10 mil comentários que parabenizam a ação dos enfermeiros. A gente ficou até bem assustado com essa repercussão e achei extremamente positivo, porque a ideia é justamente inspirar mais equipes desse jeito. Muitos podem pensar que é algo simples, mas faz muita diferença na vida de quem perdeu um bebê e agora recebe solidariedade e amor. Uma palavra de consolo vale mais do que um milhão de presentes, vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Uma mãe perder um filho é uma dor tão grande e você chegar com um abraço, com uma palavra de conforto, isso não tem preço. Parabéns aí aos enfermeiros da dona Lindu e ao psicólogo que trouxe esse trabalho tão importante aí para gerar aí um pouquinho mais de conforto a essas mães que perderam seus bebês. Eu vou agora falar de esporte. Você vai conhecer um jovem paratleta do halterofilismo, que é uma das maiores promessas aqui do estado do Amazonas. Ele agora luta para chegar à seleção adulta. Vitor Afonso tem apenas 22 anos, formado em gestão de marketing e agora cursando a faculdade de educação física, ele tem uma paixão. O levantamento de peso, também conhecido como halterofilismo. Portador da doença epifisiólise, caracterizada pelo deslocamento do colo do fêmur, Vitor explica como acabou entrando no esporte. A iniciação, ela é a partir do bem-estar, né? E assim, eu praticava musculação pelo bem-estar, pela questão da performance, tudinho. E aí um belo dia uma pessoa me viu praticando na academia, levantando um peso bem elevado com uma pessoa comum. E aí ele fez assim o convite. De primeiro momento eu não aceitei, pra mim eu pensava que ele era só um convite que não seria tão importante, mas depois a pessoa persistiu. E eu comecei a praticar o esporte convencional, do levantamento de peso. E aí hoje nunca pensava que eu ia sentir esse potencial tão grande que eu tenho, que é do levantamento paralímpico, levantamento de peso paralímpico. Parte dessa história é construída ao lado do treinador André Luiz, que sempre acreditou no talento de Vitor. E sabe que ele pode ir mais longe. Todo dia a gente trabalha para o melhor. Então, como ele já está no ápice, já o quê? É um atleta de alto rendimento. Então a cada dia a gente busca, na hora cada vez mais, sempre buscando o resultado principal. Já tivemos agora esse ano as competições nacionais, né? E agora vamos batalhar para a competição principal nacional, que é o brasileiro. E a gente está trabalhando para que ele faça um resultado bastante significativo. Porque futuramente, como ano que vem, é o ano olímpico, né? Paralímpico, no caso. A gente almeja em busca desse resultado. A doença nunca foi um obstáculo para Vitor. Ele sempre teve em mente que poderia ir além dos limites impostos pelo mundo. Meus sonhos na carreira esportista, ela requer muito de mim, né? Hoje eu tenho 22 anos, não sou mais um atleta júnior. Quando fui no atleta júnior, eu consegui muitos índices, muitas medalhas. E assim, na categoria adulta, é mais difícil, é mais elevado, é um nível muito mais alto. Porém, nada é impossível. A gente almeja, logicamente, as Paralimpíadas, que é o nosso objetivo principal, o nosso foco. Mas antes disso, tem muitas competições anteriores da Paralimpíada. E 2020 é um foco que a gente pretende muito, é o sonho de todo mundo. Mas tem 2024, tem 2028, 2032. E assim, como eu sou jovem, eu acho que até 2036 ainda está tranquilo para mim ainda. E esses sonhos podem não estar tão distantes assim. Até porque Vitor já fez parte da seleção júnior brasileira, no qual disputou o Mundial no México e saiu de lá com o terceiro lugar. Mas agora, para fazer parte da seleção brasileira adulta, ele terá que atingir um índice. Mas se depender dele, esse será mais um desafio que será cumprido. Então, boa sorte, Vitor. Boa sorte, Vitor. Em presente Figueiredo, na Terra das Cachoeiras, estudantes uniram esporte à solidariedade. Alunos da Rede Estadual de Ensino realizaram uma gincana para arrecadar alimentos para serem doados a famílias carentes lá no município. De um lado, a equipe vermelha é representada pelo Homem de Ferro. Do outro, a azul do Capitão América. Ou melhor, a Capitã América. Os alunos da Escola Estadual Maria Eva realizaram uma gincana para pôr em prática o que aprenderam em sala de aula. Tem o trabalho científico, tem a questão das unidades medidas, mas também prioriza uma das provas, que é essa. Foi uma gincana solidária. Os alunos arrecadaram cerca de uma tonelada e meia de alimentos que serão distribuídos às famílias carentes de Presidente Figueiredo. Nós fazemos a distribuição dentro do nosso município, de acordo com a realidade de cada um. Os alunos fazem as indicações das famílias. Uma vez que foram eles que arrecadaram os alimentos, então é necessário que eles também indiquem quem vai receber esses alimentos. Nós fazemos as entregas das ceixas durante pós-gincana, mas entregamos nas comunidades, dentro da sede, aonde ele indica que tem uma família que precisa. Rivais nos filmes, aqui os super-heróis se unem por uma única causa, fazer o bem. A gente trata de passar a felicidade que a gente tem, a alegria que eu transmito todo dia para as pessoas. Nosso intuito maior foi a arrecadação de alimento, porque não só na escola, mas fora também que está passando necessidade, a gente quer ajudar. Brincadeira também vira terapia, viu? Jogos de videogames tem sido a aposta de uma clínica de fisioterapia aqui em Manaus, no tratamento de várias doenças. É a chamada game-terapia. Essa inovação tem trazido resultados bem positivos. Gabriel tem 12 anos, foi diagnosticado com escoliose este ano. Com a condição, faz fisioterapia jogando videogame. Nas posições que foram me deixando, foi fortalecendo os músculos que estavam inativos. Aí eles foram meio, não é uma espécie de ativando, eles foram se articulando e melhorando, por causa que eu só fazia esses músculos aqui funcionarem. Aí eu fui, eles estavam descontraídos, eu fui contraindo eles para melhorar. Conhecida como game-terapia, a técnica foi desenvolvida no Canadá e ganha adeptos no mundo. Os jogos utilizados no videogame requerem movimentos corporais controlados, que são acompanhados por desafios exibidos na televisão. A game-terapia pode ser realizada tanto por quem sofre com desvio postural na coluna, quanto por quem quer vencer o sedentarismo. Não é a única coisa que a gente faz com os pacientes, mas é um recurso muito interessante porque envolve várias atividades multissensoriais, que exigem não apenas movimento, mas concentração, participação, equilíbrio. A técnica é indicada para jovens, adultos e também para idosos na prevenção de queda. Nós sabemos que os idosos, o grande risco à saúde dos idosos são as quedas, um dos riscos, né? Então o jogo, ele trabalha essa cognição do idoso com a concentração e principalmente as reações de equilíbrio, propriocepção. Os jogos estão disponíveis em videogames Nintendo Wii e Microsoft. Tudo que é para o bem é sempre muito bem-vindo, né? As crianças adoram aí, já estão doentinhas aí, ter esses videogames aí como auxílio no tratamento é bom demais, né? Vamos mostrar o vídeo dos nossos telespectadores que dizem para a gente qual é a Manaus que querem para o futuro. Vamos ver. A Manaus, o meu futuro, é uma cidade com segurança e uma melhor mobilidade para as pessoas, porque quanto mais afastado do centro, mais difícil é você se locomover para qualquer lugar. Aí a Manaus que os nossos telespectadores querem para o futuro. A gente tem fotos aí, vamos passar algumas fotos aí, já me despedindo, agradecendo a sua companhia. Hoje, nessa segunda-feira, muitos telespectadores mandando as fotos para a gente aqui no 6 Horas Notícias. A gente agradece sempre a sua companhia, todos os dias, aqui com a gente, viu? Quero aproveitar aí o encerramento para mandar um beijo para o Jânio, lá da Vila da Prata. Jânio, que sabendo hoje que você sempre acompanha a gente, viu? Beijo, meu amor. Obrigada. Então, bom dia para você e até amanhã, às seis em conto. Transcrição e Legendas Pedro Negri